A Portela Café estorra o próprio café há 22 anos na cave do Centro Comercial da Portela, onde abriu a primeira loja em 1977. À fábrica chegou o café verde de mais de 30 origens. É comprada corretor espanhóis e italianos. Os arábicas, mais aromáticos, suaves e com menor teor de cafeína, são provenientes da América Latina e do Sul e são cotados na Bolsa de Nova Iorque. De África e Ásia, vêm os robustas, com um teor de acidez e cafeína mais acentuado, transacionam-se na Praça Londrina. Os grãos de café verde que chegam nas sacas estão secos, mas retém ainda alguma umidade. O processo de torra tem como objetivo extrair essa umidade e ir baixando os picos de acidez. A matéria-prima, neste caso um robusta da Índia, da região de Malabar, é despejada para dentro da termonha. Segue depois, por uma manga, até ao equipamento da torra. Cada saca contém 70 kg de grãos de café. Os grãos ficam à espera que o forno aqueça até aos 220 graus. Quando a luz intermitente se fixa, é ligado o queimador. Assim que o forno atinge a temperatura pretendida, abre-se uma porta e a matéria-prima cai lá para dentro. Inicia-se a torra, que pode variar entre os 16 e 18 minutos. Nessa fase, a experiência de quem está a supervisionar o processo é importante. Vão-se tirando amostras, os grãos vão ficando mais escuros. Durante a torra, é extraída dos grãos uma película denominada pergaminho ou folha de prata. Um subproduto que serve de fertilizante de terras. Os grãos de café, já torrados, são depois despejados para o arrefecedor. Andam às voltas durante 190 segundos, ou seja, pouco mais de 3 minutos, tempo suficiente para extrair todo o calor do grão. Depois de arrefecida, a matéria-prima passa por um processo denominado separação de insimétrica, onde são filtradas as impurezas. É que nas sacas vêm também pedrinhas e até ferro, que misturados com os grãos de café mal se vêem. É uma forma dos produtores acrescentarem peso e fazer os clientes pagar a juta, ou seja, os sacos de serapilheira. Os grãos de café, mais leves, sobem. As pedrinhas, mais pesadas, caem para um tabuleiro. Uma vez limpo, o café entra em barricas, onde fica a descansar 72 horas. Durante essa espera, liberta dióxido de carbono. A Portela Café estorra o café por origem. O blend, ou lote, é feito na fase de produção numa máquina equipada com 16 silos, com capacidade para 100 kg cada um. Os grãos de café já torrados entram para a balança e os silos são carregados automaticamente. Cada silo contém uma origem de café. Possete-se então à mistura das várias origens, consoante a fórmula concebida e guardada por Ângelo Pedro Marçal, proprietário da Portela Cafés. O café mais conhecido e vendido é o Portela Cinco Estrelas, que resulta de uma mistura de 15 origens diferentes, onde predominam os arábicas. A máquina vai buscar automaticamente a cada um dos silos a origem que compõe o lote. A mistura é depositada no recipiente, para depois entrar no silo de embalagem. Dá-se forma ao saco, neste caso de 1 kg, e faz-se o enchimento. A embalagem é pesada e fechada a vácuo. Nesse processo é extraído todo o oxigênio contido na embalagem para evitar a oxidação do produto. O café pode ficar embalado até um ano sem perder as características. A Portela Cafés produz uma tonelada e meia de café por semana, apenas para venda própria. A moagem dos grãos é feita nas lojas no momento da compra. Depois é só saborear.